Bora galera, tamo aqui com o esquadrão, aqui ó, o esquadrão, os congelados, como que é o nome dessa esquina que eu esqueci já? Congelantes, congelantes eu acho. Congelantes, é, congelado, congelado, é. Que é a operação ártica, operação ártica, nós viemos para salvar os pinguins galera, mentira, vai mandar todo mundo pro lobby aqui em TT, vamos cair junto, dá cal, dá cal, vamos cair aonde? Calma, calma, quem tá primeiro é o martelão, prédio de Drizzi, prédio de Drizzi, vai 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 vai, pega a arma, pega a arma, pega a arma, pega a arma, deixa eu pegar outra, vou pegar outra do outro lado aqui. Deixa eu pegar outra, já vou descer. Ei Felipe Lobato, esse é roubei aí Felipe Lobato, essa é. Que isso? Eita. Vai matar meu amigo cara? Oi? Boa, ninguém mata os congelantes. Tá, levanta aí Felipe, ó Felipe. O Felipe Lobato que é esquisito, ele invadindo o squad é muito boa, mano. Eu sou o médico, eu sou o médico. É o médico, é o médico. Nós somos os bravadores, mano, somos os bravadores. Aí, olha só, olha só. Pega aqui, pega aqui quem tomou o dano aqui ó, tem vira-vira, vira-vira. Toma aí martelão. Ó, os caras tão no prédio principal ali ó, e ali é bala a tora, hein. Deitei, deitei. De trás, hein mano, se liga. Tá sem arma? Tem em cima, pai. Finalizei, finalizei. Tem em cima, lá no período de mandar. Finalizei, o que tava embaixo já era. Subiu pro último, aí subiu pro último. Eu tô sem bala, mano, vamos precisar de bala. Olha vocês. Eu tô sem arma ainda, eu tô só de trás. Tem arma? Tem uma pistola pra você aqui sobrando, se quiser. Vocês querem aonde, velho? Aqui é o prédio principal, prédio principal. Vamos junto ali ó, tem um baú e tem um loot do cara que eu matei. Principal, principal. Nossa, tem muito cara vindo aí, velho. Principal, principal. Vem, tem um canto só na frente aí, pai. Que maluco, eu atirando no lugar. Tem maluco. Nossa, velho, cuidado, cuidado. Tem trap, tem trap. É o arco entrando, moleque. É o arco entrando. É o arco entrando. É isso. Cuidado, tô subindo, tô subindo. Eita, congelou. O arco, agora é arco mesmo, agora é arco mesmo. Cuidado. Agora é arco mesmo. Olha o cara, passou de mínimo, viu? Tô congelado, tô congelado. Se liga, eu tô congelado. Caraca, o cara usou o gelo contra eu mesmo, mano. Olha tua arma, Sofete. Tua arma tá aqui. Opa, matei, matei. Bala de 12, rápido. Bala de 12, bala de 12, bala de 12. Caramba. Munição de 12. Munição, munição, zero, zero. Opa, ui, quase que eu tomei, velho. Cadê, cadê, cadê? Aqui, a bala de 12 eu deixei no chão. Aqui, pai, aqui, pai. Foi soft. Tem que seguir comigo, soft. A sua arma que pegou. Não, tô com o soft. Pega, pega essa aí, pega ela. Caraca, ei, eu tenho. Ah, tá durando, tá durando o chão, tá durando o chão. Tira a cara daí, pai. Tava olhando, só. Ei, foi muito engraçado, porque o cara me acertou. Me trepou com a casa de gelo, né, mano? Ó, tô subindo, tô subindo. Os caras aqui embaixo, aqui, ó. Ai. O cara me trepou com a casa de gelo, mano. Nossa, peguei, peguei. Tá aqui em cima comigo, aqui, ó. Peguei. Salvei, salvei. Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Nossa, tem um monte de cara no tijolinho. Nossa, eu vou morrer. Cuidado, cuidado, lança a granada, meu Deus. Corre, galera, vaza daqui. Vaza, galera. Tô com um monte de vida. Ai, pai, morri. Meu Deus, eu tô ferrado. Ajuda ele aí, galera. Tem dois? Já era. Nossa, eu sei, ó. Tem muito cara. Eu corri, mano, eu corri. Tem um parceiro do Felipe lá em cima. Não, me dá ele. Sofeste, fica junto. Fica junto pra gente poder se ajudar. Ah, olha aqui o moleque aqui. Então me ajuda. Já começa me ajudando. Eita, aí, tá aí, tá aí. Peguei. Pegou? Peguei, peguei, peguei. Uh, pega essa manga, rapaziada. Pega essa manga. Ih, perdemos dois soldados. Perdemos um cara do Ártico e o nosso médico. Eu falei lá em cima onde eu morri. Tinha shield. Tinha quadril. Ai, meu Deus. Tem outro cara aqui dentro da desertagem já, velho. Soft, tem shield? Shield? Não, não tem. Malmino tá pronto. É em cima. Ai, meu Deus. Sofeste, tem cara no outro prédio aí, mano. É um cara não. Tem vários caras naquele prédio. Não, não. Prédio do L. Prédio do L. Prédio do L. Tem. Tá, você tem recurso? Ó, pega a lança-granada aqui pra tu. Eu tenho, eu tenho já. Tem, eu vou pegar a sniper e dar um tiro na cara dele. Chegou. Tá aqui. Já chegou. Aí, ferrou. Pera aí. Calma. Quase lá. Dei bala um pouco. Tô sem nada. Tô sem nada, Soft. Então, eu vou miar os cara. Eu mi os cara, velho. Tão em cima, tão em cima. Tá comigo, tá comigo. Já miei. Opa, mais um, mais um. Esse eu matei. Boa, boa. Vem cá, vem cá. Eu acho que peguei um na trap. Subi, 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 subi. Cadê, 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 cadê? Cadê tudo aí, pô? O que você vai me dar? Só tem isso. Ué? Só tem isso aí. Por que você me chamou? Vem cá, vem cá, vem cá. Porque é, você tem que atender um dinheirinho. Eu tô cansado de vida, mano. Me ajuda, Soft. Me ajuda a te ajudar. Meu Deus do céu, velho. Ah, tem o moreninho, o miado e o... Achei rir, achei rir no 255. Vou ali, ó. Tá, vou tentar achar os outros dois. Eu tô com seis, mano. Eu tô com seis de vida. Não, não me abandona, não. Não me abandone. Não me desespera. Cara, perdemos um ártico. Não, não. O mais engraçado foi o cara me prendendo com a trap de gelo e eu com a skin de gelo, mano. O cara colocou a trap de gelo e eu fiquei derrapando. Usou o poder contra o... É, o poder contra eu mesmo. Feitiço contra o feiticeiro. Feitiço contra o feiticeiro. Caraca, mano. Achei. Achou onde? 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 Achei. Drizzy saindo do Drizzy, velho. Vou dar uma snapada na cara, cuidado. Achei. Oh, na cabecita. Eu vou dar uma snapada na cara, cuidado. Ficou parado um segundo o mais inteiro. Aí, né, manda pro lobby. Não pode ficar parado, não, parceiro. Ficou parado, parceiro. Ficar perdeu até o caminho de casa. Perdeu o caminho de casa. Esse aqui vai estar zozinho. Tem nada. Tem nada, velho. Tem nada, rapaziada. Tem nada. Tem até achar um one in... Olha ali, olha o... Olha o kit ali. Onde, onde, onde? O que é isso aqui, ó? Achei azuzinho. Achei azuzinho. Aqui embaixo do kit. Tem o Shazam, tá? Beleza. Bora lá, bora descurar. Ah, vai abrir o aqui agora me matar. Já tá com cheio de buraco aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem uma parada aqui. Vai quebrou o baú, hein. Baúzinho aqui. Vai vir a boa. Não veio nada bom. Veio, Soft. Bora. Peguei a pistola. Vai. Pegou a base? Peguei, peguei. Lago vazado? Bora. Opa, achei, Soft. SE, SE. Ah, meu Deus. Ele se mexeu na hora. Soft, pet comigo aqui. Mas tem atrás, viu? Daí, vamos onde? Vamos onde? Eu vi que tinha no N. Eu posso usar o balão e ver. Vamos onde? Vamos onde, Soft. Vou usar o balão. Vou usar o balão. Pegar só esse recurso aqui, velho. Tá com bastante recurso aí? Ah, é. Tô, tô, tô brincando aqui. É, tô esperando você enquanto isso. Não, tô com 300, pouquinho. 200, 500, 500, 500, 500. Ó, os caras lá trocando. Bora, 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 bora. Qual deles? No 120, aliás. Isso, esse aí. Tá. Ih, eles tão ruxando os caras lá. Nossa, é muito, é muito, velho. A gente entrar nessa aí vai ser... Não, vamos cair aqui na beira aqui, ó. Pegar esses caras que tão na beira aqui. É, só fica dando teco, velho. Dá uma tecada. Tô aqui, ó. Porque é muita. Tem mais ainda no SEO. Finalizei o maluco aqui. Finalizei o maluco aqui. Nossa, ó lá os caras, lá os caras. Vai ruxando, cara. Ai, nossa, pai. Pai, cuidado, pai. Tá comigo, tá comigo. Não é só isso não, velho. Debala, debala. Uh, só duas de 88. Caiu, 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 direto? Caiu, caiu. Esse moleque caiu. Não, direto não. Pai, é muita gente. É muita gente. Você não tá entendendo. Cadê o cara que tava aqui? Eu preciso pegar o loot dele. Eu tô muito mirrado. É muita gente, pai. Deve ter uns quatro squads aqui. Você finalizou o cara que tava aqui, Sofete? Não, eu só derrubei. Eu só derrubei. Chegou, chegou, chegou comigo. Chegou em cima de mim. Ó, levou 95 já. 95. Derrubei mais um, derrubei mais um. Chapeuzinho? Não, isso tá lá, isso tá lá. Tem chapéuzinho aí, tem chapéuzinho aí. Os caras vindo aqui já não é ele, hein? Aquele lá, aquele lá, aquele lá. Levantou e caiu agora. Pega ele aqui embaixo. Eu tô sem vida, eu tô sem vida, eu tô sem vida. Os caras tão vivos. Tá, matei ele, é um amigo dele. Matei ele, é um amigo dele. Consegue descer aqui? Desce aqui, é um descuadrado. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Desce aqui, ó. Desce um quadrado ali. Beleza. Beleza. Nossa, esse cara sai de alto, precisa trocando de longe agora. Muito cara, muito cara. E tem cara querendo rushar na gente aqui já. Você não tem healing, né? Tem, tem healing ali embaixo, pai. Tem healing ali embaixo. Eu preciso de healing. Vou pegar pra você. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Boa, boa. Tem o Shazam também. Tô pegando uns bagulho aqui. Peguei Shazam também. Ai, ai, recuperamos a vida. Nossa, mas é a final, Soft? É, é a final mesmo. É a final, velho. Tá todo mundo aqui, velho. Todo mundo aqui. Tem muita gente aqui, pai. Ó, os caras tão naquela base do 75 ali, tá ligado? 75? Nossa, mano. Vamos pra safe, Soft. Não, tá pra ir tranquilo. Eu tô no Shazam, se eu tenho outro. Vê se eu se encontro alguém... Peguei a construção do cara aqui, ó. Peguei a construção desse cara aqui, ó. Deve ter alguém atrasado, velho. Aqui, comigo. Você tem? Aham, comigo tem. Peraí, tu indo? Tá em cima ou tá embaixo? Em cima. Ouvi, tá do seu lado. Tá do seu lado. Já vi aqui. Acho que desceu, hein. Matei, matei, matei. Boa. Ficou só esse aqui, eu matei. Preciso de construção, construção. Eu tenho, eu tenho, ó. Só. Metade. Metade. Tá escutando tiro? Tem cara lá atrás ainda. Aqui, ó. Aqui, ó. No NE, no NE. Nossa. Nossa, mano. Acertei. 75. Para, para. Não fica parado não. Pelo amor de Deus. Acertei, derrubei. Ali, 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 ó. Derrubei 75. 75 derrubei. O moleque tá rushando. Derrubei um. Peguei outro. Ah, estão. Ah, tá. Levou esse nome inteiro de sniper. O moleque tá na trocação ali, hein. Tá na trocação. Só que tem cara aqui no 60 ainda também, tá? Cuidado de 75. Tá mirando. Você vai querer ir no NE ou não? Cara, dá pra tentar ir. Dá pra tentar ir. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Deu nosso lado. Deu nosso lado aqui, ó. Eu não consegui acertar, não. Bora pra safe, na verdade. Bora pra safe, hein. É, pra safe? Bora pra safe. Vai, não, ó. Vai relar um moleque aqui, ó. Um caveirinha. Pior que nós estamos zoados, hein. Eu vou levar esse caveiro, ó. Eu vi outro. Certo. Eu tô saindo fora. Tô saindo fora. Cruzeiro Shazam, ó. Beleza. Aí se trollou. Você não dá um Shazam? Não, eu não. Você falou que tinha um Shazam? Eu tô com o Bambam, tá ligado? O Bambam. Vai! Forte, rapaziada. Vou me curar aqui. Caraca, moleque. Opa, comigo já. Comigo já, comigo, comigo, comigo já. Pera. Nossa, velho. Seis e mais quatro, hein. Comigo já aqui. Tô pressorando. Tá bem... Tá muito, muito meado, muito meado. Caramba. Trinta. Beleza. Nem vou me expor mais que... Caraca, esse moleque não vai, não? Vai agora. Agora? Ah, quero ver ele não ir agora. Aí era. Não, Soft, calma aí, calma aí. Calma aí, seu marginal, calma aí. Tinha kit full ali ou não? Eu tenho. Você tem? Só mais dois, hein. Só mais dois, só mais dois. Tem Harry Drops aqui do lado. Quer que eu possa descer aí? O kit? Eu pego aí, eu pego aí. Caraca, eu tava com dois kit full, mano. Eu tinha pegado dois kit full do cara, mano. Eu não vi isso. Eu tô com três kit full. Não, não. Agora, nesse cara, nesse último cara aqui. Não, não. Foi tanto tempo assim, pô. 195? Não, na hora que você usou o shazam lá, você pegou o kit full. 195? É, aquela base ali, ó. Achei, achei, achei. Nossa! Essa eu vi, mano. Essa eu vi essa bala, mano. Na moral, velho. Que bala mentirosa, mano. É, você fala tudo que eu faço, você é mentiroso, né? É a segunda vez. É a hack, mano. Isso é hack, mano. Na moral, velho. Na moral, isso é hack, mano. Na moral. A galera tá ligada. Isso é hack, Soft. Na trefe, pô? Na trefe? Claro. Boa. Ai, vai, cara. Vai, funciona alguma coisa. Vai, cara. Vai, funciona. Não vai sair. Ai, já quebrou. Aê! Quebra o teto. Esquadrão congelado, spitando. Perdemos dois no começo. Perdemos o nosso médico. Perdemos um do time. Um recruta ali. Mas o esquadrão ganhou no final. Quantas kills, Soft? Dez. Nove. Tá bom, tá bom. Dez. Nove. Dez. Nove. Bingo! Deixa o like, se inscreve no canal. Quanto vocês fizeram? Vocês fizeram kill também? Eu fiz uma. Uma. Aí, ó. Nosso noob honrou a skin dele. Honrou a skin dele. Fez uma kill. Nossa, o esquadrão foi invadido por um noob. Mas salvou nós. Lembrando que é só a skin, tá, galera? Não quer dizer que a pessoa que usa quer dizer que seja no foco. É a skin que começa. É isso. Ah, senão vai ficar mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi. Deixa o like. Que não caia tudo, não.